Grupo de afinidade, vários discursos de transformação, assinatura de compromisso e a conquista de alguns selos. Será que isso é suficiente quando a gente está falando de compromissos de marca empregadora? A gente está cada vez mais exigindo mais e mais e mais das marcas pelas quais a gente vai trabalhar. A gente não quer viver para trabalhar, mas trabalhar para viver. A gente quer compartilhar os nossos valores de fato com as companhias e, acima de tudo, a gente quer mais ação. Será que as companhias estão prontas mesmo para se comprometer? Ou a gente está numa era de ESG para inglês ver? E para bater esse papo comigo, eu estou muitíssimo bem acompanhado. Olha só, ela é fundadora e consultora na Smartcoms, que é uma consultoria especializada em Employer Branding. Ela é professora na ESPM em cursos livres de Employer Branding, Ciências Comportamentais para a Comunicação e Gestão da Mudança. E também colabora como colunista com a revista HSM Management. Além disso, ela co-escreveu dois livros sobre Employer Branding, um lançado em 2020 e outro lançado em 2023. Eu estou falando da Bruna Mascarenhas, bem-vindíssima. Bruna, é um prazer te receber aqui para esse papo. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Com vocês, João, obrigada pelo convite. Sou uma admiradora do trabalho que vocês fazem. Então, é um prazer estar aqui para esse papo. Bom, Bruna, eu já vou começar com uma pergunta de um milhão de dólares. Aquela pergunta mais difícil e que talvez povoa a cabeça de todo mundo que trabalha com marca empregadora hoje. Que é, para você, o que faz uma boa marca empregadora de fato? Legal. Eu acho que uma marca empregadora, na minha, visão, que parte de dentro. Ela parte de se olhar, se reconhecer e, principalmente, se aceitar. E esse é o processo mais difícil, eu acho, para construir uma marca empregadora boa. Porque boa em termos de visibilidade, dinheiro muitas vezes compra visibilidade. A sua verba compra visibilidade. A sua marca, se a sua marca institucional for muito forte, ela já te abre um caminho enorme de reputação para a marca empregadora. São coisas diferentes, mas já abre uma porta que muitas marcas desconhecidas não têm. Agora, se reconhecer e se reconhecer como uma empresa que tem lados positivos e lados negativos, como qualquer empresa e qualquer lugar para trabalhar tem, isso é um grande poder, um superpoder de uma marca empregadora. Poucas empresas conseguem chegar aí. E eu acho que essa marca empregadora que se conhece, se reconhece, se aceita, ela tem o poder de criar uma relação muito coerente com as pessoas. Só que é muito raro você encontrar marcas empregadoras assim, né? Porque eu acho que a gente está até num nível anterior da marca de produto, de serviço, na marca empregadora, que é o da autorreferência. Eu acho que hoje as marcas de produto e serviço já saíram desse lugar de autorreferência, de eu sou maior, eu sou melhor, eu sou o que mais tem, enfim. Esse território de status. Mas em marca empregadora, eu ainda acho que tem um pouco de dificuldade de sair desse espaço. Por isso que a gente tem um pouco, às vezes, a sensação que é tudo mais do mesmo, né? Mas eu acho que a marca empregadora, resumindo, a marca empregadora boa é a marca que se reconhece e se aceita. Bruna, eu achei muito interessante. Eu vou pegar vários pontos que você trouxe aqui para a gente colocar na roda. Eu tenho falado, refletido um pouco ultimamente sobre justamente essa ideia de consumer branding e employer branding, assim. E tenho falado muito que talvez em consumer branding a gente esteja vendo no Brasil, a gente esteja vivendo talvez um momento de adolescência. Porque a gente já passou ali por um momento da infância, a gente já tem alguns valores arraigados dentro da gente, a gente está tentando ir para o mundo, mostrar quem a gente é, mas ao mesmo tempo eu quero pertencer a alguns grupinhos, então é muito difícil, tipo, jogar para frente a minha personalidade sozinho. É um momento, tipo, de várias descobertas e você quer reafirmar determinadas coisas e outras você ainda não está muito pronto. E a gente vê muitas marcas, né? Tipo, consumidoras passando por esse processo de se descobrir um pouco quem é. E aí, quando eu penso em employer branding, talvez a gente esteja vivendo nossa infância, né? Tipo, a gente está ali, é muito recente no Brasil, esse pensamento de employer branding mais estruturado e mais robusto. E é um pouco disso que você falou, a gente ainda está nesse momento de autorreferência, a gente ainda não consegue ver várias coisas que são interessantes. E tem esse aspecto que, para mim, toda vez que eu converso com um cliente e vivendo muito no mercado, dois pontos que você trouxe que eu achei sensacionais, que é essa ideia de se aceitar e se reconhecer como você é e não como você gostaria que você fosse. Porque eu acho que tem pontos diferentes ali, né? Tipo, eu acho que talvez o principal dificultador que a gente tem hoje no mercado são as marcas empregadoras agindo como elas gostariam que elas fossem e não necessariamente como elas são. Olhando, potencializando o lado positivo ao extremo e quase falando, não, eu já tive conversas das pessoas falando assim, ai, eu estou vendo, vocês fizeram esse diagnóstico aqui, mas eu não queria que falasse sobre esses pontos negativos, né? Eu não queria que falasse aqui sobre salário, porque vai dar um gatilho nas pessoas e tudo mais. E aí, recentemente, com todo esse buzz do filme da Barbie, eu vi uma entrevista da Margot Robbie falando como que ela convenceu os produtores da Mattel a fazer o filme. E aí ela disse o seguinte, olha, a conversa está acontecendo sobre a sua marca. Você quer, queira ou não quer. Então, você tem dois lugares, assim, duas possibilidades. Ou você pode participar dessa conversa, né? Mostrar o seu ponto de vista. Ou você pode não participar dessa conversa, mas essa conversa está acontecendo independente do que você queira pensar e tal. E eu sinto que talvez tenha hoje um grande aspecto para as marcas empregadoras e elas querem ditar uma conversa, mas não necessariamente participar dessa conversa que está acontecendo, especialmente se a conversa que está acontecendo é uma conversa difícil, uma conversa que envolve temas espinhosos e polêmicos. Aí é quase como se fosse, vamos deixar essa conversa um pouquinho para lá? E a conversa está acontecendo, né? Nossa, é muito perfeito, assim. Adorei te ouvir, porque é algo que me pega muito. Eu acabei de fazer uma... Eu entreguei, sexta-feira passada, minha dissertação de mestrado, depois de muito tempo. Um dos exercícios para esse trabalho foi olhar 200 anúncios de vagas. Não do Brasil, foi dos Estados Unidos, mas acho que é um exercício que vale para essa reflexão que você trouxe. Eu tive que olhar 200 descrições de vaga e o meu objetivo era ver o que estava na esfera do tangível e o que estava na esfera do intangível nesse ponto de contato. E mais de 70% do conteúdo que estava ali foi uma análise de conteúdo que foi feita com metodologia intangível. São promessas, são falas ali que estão na esfera do intangível, que são promessas, mas que se eu não cumprir também, tudo bem, porque eu não tenho como te cobrar. Eu, como funcionária, não tenho como te cobrar. Isso diz muita coisa sobre essa infância, porque eu acho que ela é sobre não ter essas conversas difíceis. Se eu fico na esfera do intangível, nas promessas, é tudo mais leve, tudo mais tranquilo, eu vou evitar essas conversas difíceis. Tudo é muito dependente de contexto, de desempenho, enfim. Em outras coisas que a gente sabe que são as conversas difíceis que precisam acontecer. E aí mostra essa infância e um descompasso entre como o mundo do trabalho era, quando o Empower Branding surgiu, que lá foi em 96, então 96, começo dos anos 2000, ganha velocidade. Você tinha o mundo do trabalho, você pega uma pesquisadora aqui do Brasil, a Maria Estéria de Freitas, que ela fala que era um trabalho extremamente central na vida das pessoas, até para questões identitárias, o trabalho de identidade. Aí a gente vê, até agora, de 2000 até agora, esse trabalho, ele vai saindo dessa centralidade. A pandemia acelerou muito esse processo, ele não é mais tão central, só que ainda não teve nada que entrou no lugar. E a gente está vivendo esse processo de trabalho não ser mais tão central, a gente ainda não entendeu muito onde ele está, a renda continua muito central, ainda mais no Brasil, né? Porque a gente tem uma série de questões sociais aí. A renda é muito central, o trabalho separa disso. E a gente não sabe muito bem como agir. Então, por isso que eu acho que os discursos, inclusive, estão defasados. Eles ainda estão discursos muito umbiguistas, muito autorreferentes, de trabalho no centro de tudo. Sendo que, no nosso entorno, as pessoas já estão pensando de um jeito diferente sobre o trabalho e a escola também, né? É um pouco a impressão que eu tenho, viu, Jô? E tem um outro ponto que eu achei muito interessante sobre esse aspecto do intangível, dessa promessa, que é uma coisa que eu tenho falado também muito com os nossos clientes, é que a promessa e o intangível é que você não tem métrica direito para medir isso, né? Então, tipo, vem aqui que você vai ter desafio. Mas o que é desafio? Qual que é o imetro dessas coisas, né? Eu estou no nível de desafio bom ou não. É pouco desafiador, é muito desafiador. Isso é tão, tão subjetivo, é tão intangível e que talvez seja um dos argumentos de employer branding que a gente vê mais hoje. Eu tenho brincado que em toda companhia que a gente vai fazer um trabalho, fazer uma consultoria e tal, a primeira provocação que eu faço é, gente, eu tenho uma cartelinha do bingo, sabe? Essa coisa do... Eu já sei coisas que eu vou ouvir aqui dentro sobre promessa de marca empregadora. Se eu marcar mais de três aqui, a gente tem um problema, assim, porque é o que está todo mundo falando, né? Tipo, você... Aqui você tem desafio, você vai crescer pra caramba, a gente, as pessoas são super importantes na nossa companhia e a gente pode ir citando uma série de discursos que em alguma medida foram tão enraizados como um diferencial de marca empregadora que eu acho que a gente acaba entrando num lugar de, talvez, de marca empregadora, a ideia de blending, né? Essa ideia de que está tudo meio igual, ou seja, se todo mundo promete as mesmas coisas, eu acho que a gente acaba tendo um problema porque no fim das contas, a pessoa, ela vai acabar decidindo pelo salário, né? Se eu tenho desafio aprendizado, pessoas incríveis na empresa A que está me pagando o X e tenho desafio aprendizado, não sei o quê, na empresa B que está me pagando um pouquinho mais do que X, o desafio, né? Você não gera necessariamente um valor e aí, de novo, volta pra um aspecto extremamente financeiro e é um pouco do que você estava falando, eu acho que a gente já começou a sair na vida do aspecto transacional do trabalho, né? Do tipo, eu faço uma coisa, você me paga e é isso e a gente está indo para outros lugares e eu sinto que as empresas ainda estão patinando em conseguir tentar criar formas inovadoras, realmente criativas de pensar o trabalho. Nossa, eu percebo muito isso e eu acho que isso vem de alguns fatores aí, né? Eu acho que é um descolamento, eu acho que os grandes, os críticos, assim, de marca empregadora, do conceito de marca empregadora que eu conheço, defendem que você não deveria separar a marca empregadora de marca institucional, deveria ser gerido como uma coisa só e eu vejo N vantagens para esse lado e N desvantagens, eu acho que ainda está uma discussão bem teórica sobre isso, mas você entra num ponto interessante aí de diferenciação, porque se todo mundo começa a ficar com discurso igual, você vai voltar para salário, né? Então, quem pagar melhor, se ele ser tudo igual, todo mundo me dá progressão, ESG, enfim, e aí outras coisas, eu vou para o salário. Só que aí, o que vai diferenciar uma da outra? Você precisa voltar para a marca institucional um pouco, porque o que vai diferenciar de você trabalhar para A e para B é o que a empresa faz, como ela faz, com quem ela faz, por que ela faz. Isso vai estar morando na marca institucional, não na marca empregadora. E a gente está vendo, não sei se você tem essa impressão também, eu começo a ver discursos muito descolados dessa marca institucional. Então, eu falo aqui dessa empresa como lugar para trabalhar, mas eu não falo como que ela ganha dinheiro, eu não falo como que é, o quanto custa tudo isso. E aí, assim, fica um bolo, né? E aí, eu sempre gosto de dar esse exemplo da hotelaria, né? Então, eu falo, claro, uma marca institucional de hotelaria, ela vai trabalhar atributos diferentes da marca empregadora. Para o consumidor, ela vai trabalhar, ah, hotelaria, venha ficar aqui, você vai trabalhar relaxamento, descanso, qualidade, diversão, enfim. Para a marca empregadora, essas pessoas que fazem o cliente ter isso, não vão ter relaxamento e diversão que elas estão trabalhando, são outros atributos. Mas se ela vai trabalhar no hotel, por que ela vai trabalhar no hotel A e não no hotel B? Quais são os tipos de pessoas que são atendidas, as localidades? E aí, a gente está muito morando na marca institucional, né? Eu acho que, às vezes, a solução, um caminho para a solução para esse problema de estamos voltando para o salário para todo mundo igual, é voltar a olhar um pouquinho mais na marca institucional e falar de o que a gente faz, como a gente faz, para quem que a gente faz, por que, e não deixar essas coisas separarem, né? É uma sensação que eu tenho. Eu gosto muito desse ponto, porque eu acho que também é uma discussão, como você estava falando, que começou a se tornar um pouco mais relevante agora, e eu acho que poucas marcas estão conseguindo fazer isso bem. Há um tempo atrás, a gente teve um cliente que um dos valores dele era a diversão, enquanto marca consumidora, né? Enquanto... E era uma marca muito divertida mesmo, quando você vê e tal. E um dos valores de marca empregadora era a diversão também. E aí, você falava, pô, maneiro, né? Você tem um... Você tem um... Um colamento das duas coisas. E eu acho que faz muito sentido mesmo. São os pontos que você está trazendo. Não tem como você... Não é Severus, não é ruptura, né? A série que você vira e fala assim, olha, não, eu estou aqui, mas eu nem sei o que essa companhia está fazendo no mundo. Eu estou aqui só trabalhando, a gente não é apertador de botão, né? Acho que cada vez mais a gente se importa qual que é o resultado do que eu estou fazendo aqui para essa companhia, o que ela entrega para esse mundo, né? Qual que é, de fato, o impacto que eu estou gerando no mundo. E eu acho que é muito interessante esse lugar da marca empregadora versus a marca consumidora. E eu tive essa discussão... Foi engraçado você trazer esse ponto de diversão porque eu tive essa discussão recentemente com o CEO de uma marca grande no Brasil que ele estava falando. Eu acho que a gente precisava falar sobre diversão. E aí, voltando nesse exemplo inicial, não tinha diversão na companhia. Era uma companhia de alto estresse, era uma companhia de alta performance, era uma companhia de que as pessoas estavam ali, assim, se matando, mas ainda existia uma certa pressão de aparecer, né? Tipo, de parecer de que as coisas eram muito gostosas, se estava divertindo muito. E aí, eu acho que são pontos muito interessantes, né? Como é que você cola a marca empregadora na marca consumidora entendendo que... Bom, são públicos diferentes, é o que você falou. A pessoa que está indo para o hotel, talvez seja um hotel de alto luxo, talvez a gente não é a pessoa que está trabalhando para aquele hotel. Acho que o nosso trabalho como comunicador é muito isso, né? Eu sempre falo que a gente tem um trabalho gigante de empatia, porque na maioria das vezes a gente está criando para pessoas que não têm nada a ver com a gente. A gente precisa entender como é que é esse outro mundo, o que significa e tal. E eu acho que tem um aspecto também de marca consumidora e marca empregadora que mora nesse lugar, assim. Como é que essas duas marcas se conectam. E eu gosto muito dessa ideia da diversão. Tive uma discussão falando cara, eu não acho que a gente deveria falar sobre diversão no ambiente de trabalho. Tive essa discussão com o CEO, ele falou, mas a gente precisava falar sobre diversão, eu acho que as pessoas têm que se divertir e tal. Eu falei, olha, eu mais do que ninguém, eu concordo que o trabalho não pode ser um peso na sua vida. Se for, cara, fogo. Eu entendo que a gente está falando também de um recorte muito específico quando a gente está falando de pessoas que fazem o que querem, que gostam do seu trabalho, que encontram um propósito que virou uma palavra da moda em employer branding recentemente. Mas tem muita gente que trabalha para pagar a conta no final do ano e sem poder escolher. A maioria das pessoas sem poder escolher se o propósito eu estou realizado, se eu não estou e tal. Cara, odeio meu chefe, odeio meu trabalho. Cara, segunda-feira vou ter que trabalhar. E é o que tem para hoje, né? E aí, quando você fala de diversão, eu acho um ponto muito significativo porque essa pessoa, a ideia de diversão para essa pessoa não é estar ali no trabalho batendo meta e tal. Ela pode até ser movida por desafio, ela pode gostar disso, ela pode ter tesão em fazer acontecer, mas a ideia de diversão é muito descolada, né? Diversão não tem pressão, é justamente o oposto. É você relaxar e o trabalho ainda está muito conectado com essas coisas. E aí, eu sinto que um outro desafio que tem é como é que você faz essa junção e mais do que isso faz ela ter um olhar talvez utópico demais ou um olhar que faça sentido para conectar essas duas coisas porque são em alguma medida às vezes a marca empregadora vai trazer atributos que você não vai conseguir replicar na marca empregadora. E aí, eu acho que é um desafio e aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso também que é geralmente dentro das companhias isso é uma coisa que a gente tem percebido marketing people ou qualquer área que seja responsável por marca empregadora não se conversam são departamentos separados tocando marcas separadas e trazendo um pouco dessa coisa que você falou de às vezes parece até alien uma marca da outra, né? Verdade Nossa, e esse descolamento eu acho que ele acontece por vários fatores uma das coisas que me chama muito a atenção João, é que como você falou, né? Talvez a marca comercial ela já esteja numa adolescência enquanto a marca empregadora está na infância e aí a diferença que eu vejo é que quando a gente pensa em branding para a marca comercial que já está mais amadurecida já na adolescência como você falou você não pensa a marca só como comunicação você já pensa nela como operacionalização também então você pensa assim legal, esse aqui é meu posicionamento esse aqui é todo meu, né? meu universo de marca, etc só que ele precisa para ele fazer sentido ele tem que existir ele não pode ser só uma teoria um brand book alguma coisa assim ele tem que descer então, por exemplo o marketing talvez seja o chefe de operações disso tudo então você fala assim olha, eu tenho aqui minha marca e tenho que operacionalizar isso em pontos de contato diferentes e tudo mais então eu tenho que rever um monte de coisa para dar um exemplo disso anos atrás eu trabalhei na minha empresa de venda e consumo durante um bom tempo que é uma empresa de venda e consumo que é uma escola de marketing maravilha e teve um CEO na época que eu trabalhei lá que ele botou fogo no negócio porque assim um monte da verba que era para marketing sempre foi ele tirou e colocou em supply chain na cadeia de suprimentos por quê? operacionalização ele falava legal, a gente promete essas marcas maravilhosas faz campanhas lindas e tudo mais isso aqui não chega no ponto de venda então assim meu brand está quebrado não adianta eu fazer isso maravilhoso e não chegar no ponto de venda então já tem isso mais amadurecido de que não é sua comunicação é operacionalizar tudo isso para fazer chegar eu acho que em marketing empregadora falta essa parte ainda é muito visto como comunicação não sei na sua experiência mas na minha ainda é muito visto como legal, temos uma proposta de valor muitas vezes muito bem feita faltada em como a empresa funciona como lugar para trabalhar mas não é feito e nem se fez sem fazer o exercício de falar assim legal, eu prometo isso aqui como marca empregadora preciso rever minha atração meu retratamento minha seleção meu sistema de avaliação de desempenho meu sistema de reconhecimento não, é preciso eu tenho que ver porque é a mesma lógica do brand eu tenho que operacionalizar isso aqui e é muito raro por quê? porque não é sexy fazer isso, né? é legal fazer a campanha é legal contar para fora lançar é isso que dá visibilidade essa parte de gerar para operação vai levar anos a ver só que marcas empregadoras muito fortes maduras daquelas que a gente vê em cases fora até do Brasil ou mesmo no Brasil elas têm um pouco legal a gente tem nosso EVP ele foi lançado mas tem toda uma operacionalização enorme que leva tempo é chata não ganha prêmio não vira case mas acho que é por aí acho que esse é um dos fatores essa falta de operacionalização do que é feito a partir de um EVP de uma proposta de valor é um pouco a minha percepção e tem vários pontos muito legais do que você está trazendo porque primeiro eu acrescentaria um aspecto de dificuldade nessa visão toda que é quando a marca entende que a marca empregadora dela é só um recorte tipo não eu entendo que pra mim eu preciso investir aqui pra trazer gente e aí você faz uma campanha incrível você faz uma campanha de atração você faz um programa de trainee que é muito bem feito que é interessante que tem que é sexy que promete tudo aquela experiência que é muito maneiro e esquece de entender que o EVP em última instância né tipo a marca empregadora ela é um ecossistema não é só pra fora porque tipo não adianta inclusive uma coisa que eu sempre falo com os meus com os nossos clientes e tal eu recomendo muito mais você investir dentro de casa antes de você ir pra fora com tudo porque cara se você vai pra fora e fala olha que incrível e tal as pessoas entram super encantadas apaixonadas pelo negócio olha que incrível e tal e aí é só a ladeira abaixo porque a experiência que é o que você estava dizendo né como é que eu invisto na experiência do meu colaborador ao longo de todos os aspectos ali essa experiência ela é muito ruim ela é péssima e isso porque eu só estou investindo em marca empregadora como atração e recrutamento e eu acho que esse talvez seja um dos principais erros que a gente vê muito comumente no mercado que é atração e recrutamento é super importante mas se você não tiver uma base bem estabelecida você está queimando o seu cartucho jogando dinheiro fora em alguma medida porque você está criando uma experiência muito legal você está criando uma imagem muito legal mas quando você entra você vê que não é nada disso e aí acho que um dos principais assets que a gente que se fala muito são as pessoas e a gente está numa era de informação compartilhada a gente está numa era de comunidade a gente está numa era de glass door então se a minha experiência ela é ruim eu vou pro LinkedIn eu vou pro Glassdoor eu vou avaliar eu vou falar com todo mundo tipo olha aquela empresa ali ela promete mas não cumpre é uma coisa meio pra inglês ver assim né e eu acho que entrando também no ponto de de experiência que você estava trazendo eu sinto eu não sei se eu sou às vezes cri cri demais sabe eu se eu estou gente não é possível mas eu sinto que talvez a gente ainda é pouco criativo como no mercado de marca empregadora pra resolver um pouco dessas questões assim obviamente a gente tem vários aspectos que influenciam a gente tem legislação trabalhista a gente tem várias coisas que acabam limitando um pouco a atuação da marca mas eu sinto que a gente como um todo as marcas como um todo tem sido muito mais reativas a determinadas mudanças e tal do que proativas em pensar fatores e formas diferentes e as poucas que fazem isso acabam virando case e aí você fala pô maneiro olha só a empresa X fez um negócio aqui que é muito diferente ela criou uma sala de descompressão olha que legal não sei o que aí de repente todas as empresas tem uma sala de descompressão porque elas estão copiando a empresa X e aí eu sinto que a gente eu tenho pensado muito nesse lugar tipo de muitas empresas investem em inovação em pesquisa e desenvolvimento ali pra sua marca consumidora e talvez exista pouco pensamento de inovação e disrupção pra marca empregadora tipo como é que a gente pode pensar novos modelos de troca de hierarquia de squad de trabalho de jeito enfim e a gente tem várias possibilidades de experienciar melhorias né eu acho que a gente viu de forma muito forçada na pandemia aliás uma corrida pra se ajustar a um novo mundo sendo que a gente poderia ter feito várias dessas coisas antes e talvez tivesse menos trauma tipo nessa nessa mudança queria entender um pouco sobre a sua visão nesse sentido se você acha que a gente ainda tem essa dificuldade a gente não é criativo o suficiente ou a gente tá tendo essa dificuldade pra gerar esse aspecto esse aspecto de unicidade não só no discurso da marca empregadora mas na experiência sim eu acho que a gente é muito criativo incrívelmente criativo na parte de comunicação da marca empregadora acho que tem muitas coisas incríveis feitas aqui no Brasil pensando em coisas que eu já vi fora e tal acho que nessa parte de comunicação sim agora nessa parte de operacionalização de pensar novas formas enfim acho que realmente a gente talvez a gente se apoiar muito na questão da legislação trabalhista de eventuais entendimentos e tudo mais isso talvez seja uma questão mas a gente é pouco criativo nesse sentido por acho que dois motivos principais tem a legislação ali claro mas eu acho que um é que existe uma cultura aqui no Brasil pelo menos na parte de marca empregadora de quando você vai fazer diagnóstico e tudo mais que talvez você perceba também de que a organização parece esquecer que o funcionário dela que está ali dentro ele é um talento do mercado então ela fala assim a gente entendeu que o talento do mercado quer o talento do mercado deseja aí eu vou lá comprar ranking vou comprar pesquisa vou comprar um monte de coisa esquecendo que quem está dentro da organização é talento do mercado do concorrente entendeu então se o concorrente fosse fazer um focus grupo ele estaria no focus do concorrente que ele é um talento do mercado estou dizendo isso porque as organizações fazem muito pouco esse trabalho de escuta então eu falo assim nossa eu preciso falar profissional de tecnologia vou fazer um baita no foco do grupo uma pesquisa de talentos tech você tem às vezes 100, 200, 300, 1.000 2.000 talentos tech no seu grupo ali e você não está prestando muita atenção ou ouvindo para entender que comunidades eles frequentam com quem eles conversam começa aí isso por um lado o outro é de dentro de casa você aproveitar eventuais grupos que você já tenha seja de afinidade para aprender com eles às vezes é muito mais uma questão de por ter criar espaço para essas pessoas para esses grupos do que realmente como organização aprender com eles e pensar em formatos diferentes de trabalho a partir desses aprendizados eu acho que falta muito isso eu vou um exemplo que eu vivi quando eu ainda trabalhava em empresa tinha uma área de finanças que era aquela é uma área que a gente tinha bastante contato enfim e eles quando chegavam a fim do mês época de fechamento muitas vezes às vezes acabavam virando noite trabalhava até de madrugada porque era aquela semana final do mês isso infelizmente é super comum na área de finanças quem trabalha com fechamento só que aí você vê assim um turnover quase zero na área as pessoas trabalhando felizes e eu ficava encantada com aquilo nossa eles trabalham muito duro só que o que você começava a descobrir ali o gestor da área que tinha ali umas 30 pessoas trabalhando para ele ele organizava de um jeito tudo bem na última semana do mês a gente se ferra a gente trabalha vira noite só que todo mundo se alterna para ter um feriado um feriadão todo mês então naquele setor todo mundo todo mês tinha um feriadão de quatro dias porque eles se organizavam a gente se matou de trabalhar só que a gente todo mundo ia ter ali dois dias emendados com sábado e domingo alguém falou com o jurídico? não o gestor organizou eles organizaram a empresa eu estou dando esse exemplo parece uma coisa tão boba uma coisa tão e talvez alguns advogados do trabalho falem o que essa mulher está falando não pode fazer isso mas faziam e pode parecer bobo João mas as pessoas ficavam muito felizes com isso e falavam assim nossa não sai daqui por nada porque era uma empresa que lógico o básico estava resolvido tinha bons benefícios eles pagavam bem e tudo mais e ainda eles tinham já dado um jeito de se organizar ali para compensar aquele volume alto de trabalho e era assim e muitas vezes a gente ia conversar alguma coisa com outro gestor parecido na nossa área ah não, não pode a gente não pode fazer isso aqui mas quem falou que não pode? então acho que essa falta de criatividade acontece por não escutar e por muitas vezes já achar que as coisas não podem e tal porque são justamente o que você falou conversas difíceis espinhosas que não são fáceis mas que são as que movem o ponteiro e eu acho que tem um aspecto muito interessante desse ponto todo que você está trazendo que é justamente essa conformação com o status quo e que às vezes eu sinto que para muita gente fazer uma inovação necessariamente significa disruptar quebrar tudo toda a estrutura que você tem do tipo não, então tá agora a gente vai ter que mudar tudo e às vezes é um jeito criativo de fazer alguma coisa então assim porque no final das contas esse combinado ele muito possivelmente não está impactando ali no salário as pessoas vão continuar recebendo o salário delas então é basicamente a empresa falando assim olha, você está faltando dois dias mas está tudo certo para a gente eu prefiro que você falte dois dias eu continuo te pagando não vou fazer um desconto da sua folha não sei o que mas é porque eu entendo que esses dois dias vão fazer com que você fique mais tranquilo mais feliz e trabalhe mais tranquilo e eu sinto que talvez a gente ainda pode ter esses pequenos essas pequenas formas de fazer o básico de forma mais criativa então eu fico até brincando eu estava tendo uma reunião esses dias com o RH da própria no clima a gente estava pensando num kit não sei o que e eu falei gente quando a gente pensa num kit para os colaboradores fazer alguma coisa diferente vou dar um mimo às vezes a gente realmente não vou ter nossa seria muito legal levar todo mundo para a Disney seria não vai dar é difícil você chegar e falar então vamos gastar esse dinheirão todo no final das contas mas tipo eu quero perdão eu quero entregar só uma caneca para o meu colaborador tipo o que essa caneca vai dizer talvez só a caneca realmente o colaborador vai chegar e falar assim e aí o que isso diz da minha experiência mas existe uma possibilidade de você tornar essa caneca talvez é a única coisa que você consiga dar em termos de budget do que você precisa fazer sei lá existe a possibilidade de você tornar aquela caneca mais interessante mais conectada com o dia a dia do seu colaborador você pensar numa caneca que ele vai escrever o nome dele ou que ele tipo vai ser um vai ter uma brincadeira com aquela caneca que você vai sei lá fazer uma caça palavras na caneca e sei lá existe a possibilidade de você engajar ele mais contar uma história e fazer o diferente às vezes no básico porque eu acho que tem esse aspecto de como é que a gente consegue tangibilizar aspectos da minha da minha história que eu estou contando da comunicação e tal no dia a dia e às vezes eu sinto que as companhias elas estão entendendo que para elas tangibilizarem essa história da marca empregadora os valores só basta falar só basta colocar na parede e aí esquecem um pouco desse lugar da experiência esse lugar de fazer as pessoas vivenciarem isso fazer as pessoas entenderem presenciarem conversarem sobre isso que é um aspecto muito complexo né Bruna eu vou puxar já que a gente falou bastante aqui sobre um pouco desse descompasso desse descasamento entre discurso e prática isso é um ótimo gancho para a minha próxima pergunta porque eu queria começar a falar um pouco sobre ESG assim que eu acho que talvez seja um dos principais tópicos do momento as empresas estão tipo todas meu Deus correndo eu acho que se a gente viu uma corrida recente das marcas empregadoras foi talvez em dois lugares de primeiro ter o seu próprio EVP porque muita gente estava assim ah meu Deus não sei não tenho meu EVP e segundo em pensar em ESG ou discutir ou fazer alguma coisa de ESG e eu queria fazer uma provocação no sentido seguinte várias empresas elas possuem de fato algumas ações de ESG por exemplo grupo de afinidade implementei um grupo de afinidade aqui geralmente às vezes até um primeiro passo fácil e tal você acha que grupo de afinidade resolve fazer essa pergunta provocadora primeiro para a gente começar eu acho que eles são importantíssimos mas depende da intenção com a qual eles foram criados e do que é feito a partir do que eles trazem porque você criar por criar eu não vejo sentido agora se isso vai gerar algum aprendizado para a organização aí sim eu vejo total relevância eu acho que você por exemplo criar um grupo de afinidade e realmente entender com esse grupo olha como é que é o nosso processo seletivo para esse grupo de vocês o que ele precisa melhorar e realmente aprender e colocar para rodar esses aprendizados aí sim aí vai fazer a diferença para a marca empregadora aí sim você vai mostrar para esse grupo o valor que ele tem ali né de existir e não simplesmente ser para contar que existe colocar no site de carreira ter um grupo de afinidade e tudo mais se aquilo ali não gera um aprendizado para a organização de como aquele grupo de afinidade pode se sentir mais visto reconhecido mais acessível né então se eu não tenho aquele grupo de afinidade como um grupo que me ajuda expert em dizer olha vocês como organização são inacessíveis para esse determinado grupo por isso vocês como organização são inacessíveis para esse determinado grupo que está aqui dentro e esse grupo às vezes sai daqui por esse outro fator se não houver essa troca esse sistema mesmo de aprendizado eu acho que ele acaba sendo algo só para aparecer inclusive eu já ouvi de muitas pessoas que fazem parte de afinidade esse incômodo de que olha parece que é um espaço aqui para a gente ficar entre a gente e não é esse o intuito né para se for para ficar entre a gente a gente fica entre a gente em outros lugares né agora se ele é para existir aqui dentro a organização abre esse espaço é para que a gente crie também algum tipo de aprendizado e que ele possa ser operacionalizado eu acho isso bem interessante esse ponto de como é que a gente pensa no grupo de afinidade eu já ouvi muito isso também assim ah eu acho que o grupo de afinidade ele não tem razão de existir as pessoas de dentro do grupo de afinidade falando isso eu já ouvi de executivos de companhia do tipo é não a gente tem um grupo de afinidade a gente é uma empresa diversa e eu sinto que hoje o grupo de afinidade me parece um grande check em toda a estratégia de employer branding para falar olha está vendo como eu sou comprometido com diversidade e eu costumo eu gosto muito de pensar em diversidade e ESG com alguns níveis assim eu acho que tem um nível tipo de awareness tem um nível de você entender as coisas né porque eu acho que não adianta você chegar e falar não vou criar um nível de um grupo de afinidade vou criar uma ação assim assim assado se a companhia como um todo especialmente a alta liderança não consegue entender aquela causa entender aquele ponto e às vezes pode parecer muito óbvio muito bobo mas o entendimento real de algumas coisas ele ainda é muito parco ele é muito espaço né por que fazer isso por que ter um grupo de afinidade por que é importante ter discussões raciais discussões de gênero discussões sobre orientação sexual tem muita gente que não entende o por que é importante essa discussão ser feita no ambiente de trabalho tem muita gente que fala assim não as pessoas podem fazer o que elas quiserem na vida delas como se a vida e o trabalho fossem dissociados em alguma medida né como se o trabalho fosse como se você e aí eu acho que esse é um aspecto que é muito interessante também das companhias que não esquecem como você estava falando que o colaborador é uma pessoa para além de um trabalhador para além de um colaborador de um funcionário de um empregado qualquer nome que você queira dar ela é uma pessoa ela também gosta de fazer coisas ela fica puta com algumas coisas então ela vai ficar feliz ela não vai gostar de determinadas pessoas de determinadas coisas e eu sinto que tem uma certa ruptura uma certa um certo corte na cabeça de alguns gestores do tipo eu estou entendendo essa pessoa como um colaborador esquecer mas o que que tem essa pessoa ficar aqui até nove horas da noite tipo velho ninguém quer ficar trabalhando até nove horas da noite tipo assim pelo amor de Deus não o que que tem eu mandar mensagem no final de semana porra porque eu quero ter o meu final de semana para descansar né para descomprimir e tal então eu acho que tem um certo descompasso que talvez está muito conectado com esse lugar do entendimento acho que uma vez que você entende tem um lugar de você compreender de fato de você ok eu sei que está acontecendo eu acho que esse é o primeiro fato né uma coisa de observação de você perceber mesmo e agora eu acho que o segundo aspecto é tipo de você compreender por que que isso é importante porque é uma coisa você entender que existe racismo ver que existe racismo outra coisa você entender por que que é importante discutir isso dentro da sua organização e eu acho que o terceiro ponto é você fazer alguma coisa é e eu acho que algumas companhias elas não dão conta nem de fazer o primeiro assim que é tipo de observar que tem alguma coisa acontecendo e tal e eu acho que até puxando o gancho que você trouxe esses grupos quando você organiza essas pessoas em grupos de afinidade ou qualquer a gente está pegando o exemplo de grupo de afinidade mas acho que vale para qualquer ação de SD aqui né se você não tem um comprometimento um engajamento se você não consegue levar da abstração do pensamento até a ação é muito complexo e não vai gerar valor as pessoas não vão enxergar esse valor a comunidade todo mundo né tipo o mercado não vai enxergar esse valor porque o que a gente está querendo não é só você falar é realmente as mulheres ganham menos do que os homens que pena né não é tipo assim qual que é o seu papel social enquanto empresa o que é que você pode entregar para o mundo como é que você vai ajudar a resolver esse problema da qual você é parte mas isso das camadas eu acho que é justamente onde as empresas às vezes perdem a mão que você fala das camadas de conhecer entender e realizar fazer alguma coisa com isso como a maioria está na camada do entender ainda a organização entende o grupo de afinidade como um grupo que vai fazer a organização entender o que que é aquele grupo porque que é importante etc e tal e pensando nessas pessoas é muito cansativo dar para elas esse papel não deveria ser o papel delas fazer isso no papel assim de operacionalizar entender e fazer e gerar impacto ok acho que inclusive pode ser muito gratificante agora ficar nesse papel que normalmente é o que acontece de explicar fazer entender é onde as organizações acabam ficando e é muito cansativo eu pelo menos eu tenho essa impressão sabe aí acaba gerando essa frustração esse raciocínio que você trouxe de entender conhecer entender e fazer alguma coisa sobre ele é muito legal porque acaba até mostrando onde a maioria desses grupos está e porque às vezes é tão frustrante e esse ponto que você traz é o que a gente mais ouve no mercado as pessoas falam assim cara mas eu já vi eu já ouvi isso de grupo de raça por exemplo cara eu vivo racismo na rua todos os dias e aí eu chego aqui na empresa eu ainda tenho que explicar pra uma pessoa branca porque que o que ela faz é racismo e ainda fazer o meu trabalho e ainda tipo assim é uma responsa que é deveria ser uma responsa da organização como um todo não só terceirizada e eu acho que tem esse aspecto de como que a gente vai pra ação no fim no fim das contas e é onde pra mim tem esse lugar de maior dissociação e onde de fato a gente consegue ver comprometimento ou não como a gente estava falando de e acho que de novo entra nesse lugar de conversas e temas e ações espinhosas e difíceis porque você de fato fazer um comprometimento com uma causa não significa só dar um check nesse negócio e falar assim então tá olha só vocês já estão vistos eu sei que vocês existem toma uma salinha pra vocês porque eu acho que hoje muitas companhias é isso né quando a gente está falando de grupo de afinidade toma uma salinha vocês discutem o que é importante aí pra vocês e tá bom eu acho que se a gente tiver esse pensamento de fato a gente não consegue ter ação você estava trazendo um aspecto anteriormente sobre a capacidade da companhia de ouvir os seus próprios colaboradores e você tem uma coisa muito rica ali quando você faz esse ajuntamento de pessoas né que elas estão de fato não só falando o que elas querem mas às vezes propondo soluções sugerindo coisas elas estão entregando informação dando essa informação ali de graça para as companhias entenderem e aplicarem e fazerem alguma coisa então acho que me preocupa muito quando a gente ainda olha só para o grupo de afinidade como um check recentemente a gente estava fazendo um diagnóstico numa companhia e a gente percebeu uma coisa que foi muito interessante a gente analisa no nosso questionário quanti e no quali também qual que era a percepção das pessoas sobre diversidade dentro da companhia e a percepção era altíssima você falava nossa todo mundo tipo nossa é uma empresa super diversa e não sei o que aí você fala pô legal né tipo vamos ver na prática se é isso o que está acontecendo e a gente percebeu que aquela empresa estava numa bolha de diversidade porque a maioria assim 80% das pessoas eram pessoas brancas de classe média alta e tal e que tinha vários checks mesmo era uma empresa que tinha grupo de afinidade que tinha uma mulher lá no borde que tinha algumas pessoas negras ali em cargos de liderança e é quase como se essas coisinhas você tinha ali ah eu tenho um amigo LGBT que trabalha comigo eu já vi na empresa uma pessoa perceber então essas coisinhas meio que davam vários checks na cabeça das pessoas meio que dando a soma final é bom somos uma empresa super diversa eram tokens né eu consigo ver e perceber determinados indicadores e aí um dos dos nossos desafios maiores de mostrar para essa companhia foi olha vocês não são diversos vocês parecem diversos porque daqui de você ter determinadas coisas é ótimo é melhor do que várias empresas que não tem nada já é um primeiro passo sim mas daqui para baixo tem um certo compromisso é tipo o que que isso gera o que que vocês aprendem com isso o que que vocês estão fazendo de fato para diminuir desigualdades ou diminuir problemas viés inconscientes tipo o que que vocês estão fazendo olha o que que a gente entende que é significativo no mercado olha o que que tem várias empresas fazendo quando a gente compara eles ficaram é realmente a gente não faz nada e eu acho que esse é um aspecto muito interessante de até deixar como provocação é será que a sua empresa é diversa na prática ou ela só parece diversa e eu acho que esse é um assunto que também entra num tema espinhoso e que a maioria das companhias não consegue ter ainda não sei qual é a sua percepção sobre isso sabe é uma percepção que eu tenho que é muito parecida e um dos primeiros trabalhos que eu fiz envolveu um cenário bem parecido com esse que você descreveu da empresa se perceber como super diversa até antes do diagnóstico falar assim não com certeza a gente vai ter isso aqui como um pilar vai aparecer e tal e até apareceu mas não com o peso de outros atributos e quando a gente foi ver a empresa tinha uma série de coisas muito legais sendo feitas maravilha mas essas coisas da operação mesmo de operacionalizar essa diversidade então sei lá eu tenho licença para casais homoafetivos do mesmo jeitinho que ela é desenhada para os casais heterodramativos não era assim naquela época hoje é inclusive o trabalho diagnóstico fez isso andar mais rápido porque apareceu como um ponto importante então eu acho que é um espaço mesmo ainda que precisa muito ser ocupado até porque eu acho que em várias instâncias quando a gente fala até de renda de formação de diversidade as exigências que a gente faz as pessoas para elas entrarem na organização então eu acho que tem muito tem um caminho imenso para ser trilhado e fica muitas vezes nessa esfera da bolha que você falou eu vejo e aí uma coisa que me impressiona muito uma vez a gente fez um recorte eu trabalho com uma outra consultoria muitas vezes na construção de EVPs e tal e a gente faz uma metodologia em que a gente olha o que as pessoas desejam no lugar para trabalhar e o que elas realmente encontram naquele lugar quando você olha o quanto elas desejam diversidade e inclusão e você olha o resultado geral é um dos itens mais baixos por incrível que pareça as pessoas o quanto elas se importam com isso quando elas vão procurar um lugar para trabalhar só que aí você vai fazendo recorte demográfico você vai vendo assim que para a pessoa que é branca enfim aquilo lá não importa muito para os grupos minorizados não importa para caramba só que quem é a maioria então aí você começa a falar assim ah não mas olha só a gente fala pera caramba as pessoas não estão se importando tanto com isso não estão se importando porque isso é um sinal para a gente também não estão se importando porque não afeta elas no dia a dia então quando você for falar com esse grupo aqui para eles é muito importante você não fala separadamente com esse grupo então gera uma série de é um reflexo até de como a gente se comporta como sociedade eu acho sabe de quanto a relevância a gente dá para isso do quanto o espaço tem para ser trabalhar de uma forma melhor e que faça mais diferente eu ia até pegar esse gancho e perguntar para você qual que você acha que são os principais desafios nessa tradução do compromisso com ISD com diversidade sustentabilidade em ações tangíveis na operação na cultura no dia a dia das pessoas a gente falou de alguns mas eu queria entender um pouco mais assim de o que você tem visto assim como o principal desafio que essas empresas estão enfrentando nessa tradução porque a gente já fez um diagnóstico aqui que a gente pode concordar talvez que tem muito mais for show tem muito mais coisas para inglês ver do que necessariamente tipo compromissos reais por que a gente está tendo essa dificuldade eu acho que começa pelo fato de que é difícil aceitar e a gente às vezes tenta colocar propósito em tudo aquele propósito romantizado em tudo vamos pensar em como o Brasil é estruturado em termos de indústria de operações e tudo mais com o que as pessoas trabalham muitas vezes o que a pessoa trabalha você pode criar todo um discurso que você liga a pessoa que está ali na ponta da operação com aquela entrega maravilhosa que tem a SG indutida só que fica tão distante e você fica artificial essa coisa de conectar eu acho que começa por aí esse reconhecimento de que ainda estamos numa esfera muito mais de discurso de mostrar não que a empresa não faça mas de discurso eu preciso mostrar sabe o relatório de sustentabilidade então o novo relatório de mostrar só que com muita dificuldade de conectar isso tá bom João você que vai trabalhar aqui como analista de marketing qual que vai ser teu impacto nisso e por que isso deveria importar para você porque não adianta a gente está trabalhando com indivíduos o que ele quer saber primeiro por mais que ele seja uma pessoa com propósito o que ele quer saber what's it need for me o que tem aí pra mim essa dificuldade ela é natural e eu acho que a gente está fazendo isso de um jeito meio artificial ainda sabe olha João você fazendo isso aqui no marketing você vai fazer o produto tal chegar para fulano e vai fazer ela economizar tantos litros de água porque o produto é desse jeito legal algumas pessoas vão se importar com isso mas quanto que no dia a dia o João vai sentir isso no trabalho dele e o quanto isso vai compensar esse é outro fator tá o quanto essa empresa essa super referência em SG vai compensar às vezes o fato do seu salário ser 30% menor do que o concorrente paga vai compensar o fato de você ter uma gestão que trabalha só com pressão e resultado e que não olha para você será que isso na escala ali do que importa para você nos fatores primários e secundários tem pesquisadores que falam de higher order e lower order maior ordem e menor ordem de status quando você tem demanda de trabalho você poder querer essas coisas de quero trabalhar por propósito pensando em SG é quando muita coisa básica da sua vida já está resolvida é um privilégio para poucos acho que falta olhar um pouco para isso às vezes você está ali batendo um discurso de SG ali e não está olhando o refeitório do pessoal sabe eu acho que aí gera até uma descrença não sei se eu respondi bem a sua pergunta eu dei uma viajada agora mas eu acho que é essa distância sabe é isso e eu fiquei pensando inclusive quando você estava trazendo isso justamente em dois pontos você ainda falou do marketing como um exemplo e eu ainda acho que talvez seja mais tangível para o marketing eu ainda colocaria sei lá uma pessoa do contábil sabe como é que que é um negócio de back office que ela poderia fazer em qualquer companhia porque o marketing ainda está trabalhando com o valor da marca e talvez isso importe muito mas eu fico pensando numa pessoa ali sei lá do financeiro da logística que ela poderia estar fazendo isso em qualquer companhia como é que de fato você gera valor para essa pessoa como que ela percebe que aquilo é um valor para ela e isso se conecta para mim muito com essa ideia do EVP que a gente estava falando inicialmente você estava falando o que é importante para a companhia para as pessoas no final das contas e eu sinto que achar um EVP que entenda essa ordem para essas pessoas o que é importante o que a companhia consegue entregar de fato e um EVP de fato único talvez seja um dos maiores desafios porque eu acho que o que a gente mais tem visto é um EVP que é um one size fits all ele serve para todas as companhias eu já vi várias companhias que eu falo assim se eu tirar a marca da companhia do manifesto dos pilares de EVP tipo de tudo e eu colocar qualquer outra companhia de qualquer outro mercado ele funciona e aí para mim a gente já tem um problema gigante porque se o EVP que é justamente o que me gera valor o que faz sentido para mim naquela relação com a companhia se ele não me diz nada ou se ele é igual a tudo eu não vou conseguir ter determinado aprofundar as minhas relações e ter determinado engajamento com aquelas coisas porque de fato vai ser muito difícil de eu acreditar eu comprar porque eu já vi isso dar uma ideia de que putz é mais do mesmo dar uma ideia de balela eu já ouvi falar isso mas não necessariamente me impacta me afeta e tal e eu acho que é um exercício de auto-reflexão que é de fato o que é importante dentro da companhia e eu sinto que várias companhias elas morrem de medo de chegar num resultado de eu não sei o que é importante para os meus colaboradores e talvez seja um resultado muito comum mais comum do que a gente espera tipo realmente eu não sei o que é único e diferente aqui dentro da minha companhia é só o salário que é único e diferente e talvez seja uma coisa muito básica ou muito que não é sexy pensando do ponto de vista de marca empregadora mas é um ponto que a gente volta lá no início do que você estava falando sobre se aceitar e se reconhecer porque é um outro ponto que eu queria depois conversar que é sobre a progressão dessa marca empregadora não significa que porque ela está assim hoje ela vai continuar assim e o que é valor aqui hoje vai continuar sendo valor daqui a 5, 10 anos especialmente entendendo os pontos de dor os pontos de desenvolvimento é preciso colocar trabalho um pouco do que você estava o exemplo que você trouxe da companhia que não tinha benefícios iguais ali para tipos diferentes de casal e foi atrás disso pô vamos deixar essa experiência mais significativa vamos gerar valor assim então eu gosto dessa ideia de como que a gente tira do EVP algo que não seja genérico e acho que isso é uma provocação para todas as pessoas que estão vendo acho que talvez tem um desafio extra que muita gente que está tocando o projeto de EVP e tal às vezes não tem uma formação em comunicação não entende tipo aquela história da marca e às vezes vai para aquele lugar mais superficial não entende esse lugar de ecossistema que você estava falando dessa vivência de fato e está preocupado só com criar uma boa história mas acho que uma boa história leva só até a página 2 ela não sustenta uma marca empregadora e aí eu queria até pegar esse gancho e falar um pouco sobre os watchings da vida a gente tem ouvido falar muito visto isso muito acontecer tipo o greenwashing que é quando você apresenta ações é um compromisso com sustentabilidade mas que não é de fato na prática o rainbowwashing quando você usa símbolos LGBTQIA mas de forma indevida ou que não está conectando ali é para você ganhar uma certa atenção para você ganhar mostrar que faz mas não faz na prática eu queria entender como é que como é que você enxerga esse movimento todo dos watchings e como que a gente pode em alguma medida evitar só fazer um adendo para apimentar a pergunta tem muita gente que defende o washing como mecanismo de progressão tipo eu não tenho agora então eu coloco uma promessa do que eu quero ser e tal para atrair pessoas para conseguir me ajudar a trabalhar no final das contas você acha que isso é válido como que cria um pouco dessa sua visão como um todo eu acho que é uma é uma forma de washing se ela for feita errada eu acho que você fazer statements fazer afirmações e contar efetivamente o que você faz não seria um problema a questão é você pegar o pouco que você faz ou quase nada que você faz e promover isso como se fosse uma grande coisa eu acho que você não falar nada é pior eu não deixaria isso sem ser mencionado mas partir de um lugar daquele que eu falei no começo de aceitação olha como a gente está longe e o quanto falta mas sabe qual um dos washings que eu acho que é mais presente mais preocupante que eu vejo mais frustrando as pessoas quando a gente faz escuta quali e pesquisa e tudo mais é o washing de progressão de carreira eu acho que tem um descompasso é uma das conversas desconfortáveis dessas que você mencionou tem um descompasso muito grande entre o que as pessoas estão entendendo como progressão de carreira e o que as empresas estão entendendo como progressão de carreira então assim no fim do dia a gente está falando de N outras coisas mas a gente está pensando em carreiras as pessoas estão querendo progredir querendo saber eu vou entrar aqui com esse salário eu vou entrar com outro salário eu vou progredir eu vou ter possibilidade de crescer de ser promovido e tal e as pessoas estão ainda querendo muito progressão vertical entendendo que elas vão progredir verticalmente ou em cargo ou em salário e as organizações estão cada vez mais evitando falar disso e falando assim não existe mais essa história de plano de carreira não existe mais isso é outra coisa ficando ali no mundo no etéreo quando as pessoas ainda querem o concreto e aí você fica com um career washing que aparece assim ah você tem aqui possibilidade de progressão de carreira você coloca lá um vídeo no site de carreira do fulano que entrou como trainee agora é vice-presidente e não sei mais só que ele é um e um milhão ou do outro fulano que da fulana que entrou e teve uma carreira internacional sendo que assim nunca na vida da empresa um trainee do programa de trainee pisou fora do Brasil mesmo a empresa sendo multinacional eu acho que esse também é super preocupante eu acho que esses outros que você mencionou Greenwashing Pinkwashing e tal são absurdamente relevantes e revoltantes que é aquela coisa até que aparece nas redes olha virou o mês tira o logo bonitinho lá e realmente é revoltante quando você vai ver as práticas e você vai ver realmente quanto a liderança é composta por essa diversidade toda que está sendo divulgada e tal só que eu quis dar esse passo para trás e falar do career washing porque eu vejo como um tema extremamente relevante para turnover das pessoas dizerem para a gente contarem para a gente como motivo de saída ou de vontade de sair da empresa e assim é o tempo todo eu já tenho trabalhado em quase 20 EVPs assim de 2016 para cá e é sempre a mesma discussão as pessoas revoltadas com isso e a organização dizendo ah mas as pessoas querem isso porque isso não existe mais e tal mas por que está acontecendo isso em todos os lugares cada outro descompasso o que está acontecendo e aí as pessoas falam ah eu entrei aqui achando que ia ter possibilidade e tal mas poxa já estou aqui 5, 6 anos fui necromorida e estou entregando batendo mestre não está batendo não está fechando e aí acho que é um career washing que vale assim permeia todo mundo permeia todas as camadas e eu acho que tem um ponto que é interessante que é tudo bem a empresa pode até falar cara para a gente não funciona mais essa ideia de progressão como funcionava antigamente mas qual que é o substitutivo porque eu acho que de novo é um pouco de falta de entender as pessoas na prática que é tudo bem você não vai oferecer aquele ponto ali que você chegava em determinado lugar ou de tanto em tanto tempo você era promovido etc e tal mas o que você vai oferecer em troca porque o trabalho em alguma medida é o que você estava falando para as pessoas ele as pessoas querem progredir e eu acho que cada vez mais num tempo mais recorde quando a gente olha a Gen Z que está entrando no trabalho os caras querem ficar 6 meses trabalhando e querem tipo um biscoito a gente vive um pouco de cultura do biscoito com uma galera mais nova né tipo assim de você estar constantemente dizendo e eu sinto que tem uma coisa tipo as grandes companhias estão pensando carreira como anos 90 e as pessoas estão vivendo carreira no 2023 e aí esses dias eu estava fazendo essa provocação que é o seguinte que tipo de pessoa que você quer aqui quanto tempo que você quer que ela fique ah eu quero que ela fique sei lá 10 anos isso é verdade hoje porque assim você pode até querer que ela fique 10 anos mas você tem uma estrutura que permita com que ela fica 10 anos você tem um plano pensado para que ela fique 10 anos mais do que isso essa pessoa quer ficar 10 anos aqui porque às vezes as empresas estão se planejando pensando nesse lugar do tipo ah a pessoa tem que ficar aqui muito tempo e as lideranças foram formadas a maioria das lideranças foram formadas com essa lógica de long runner de maratonista de ficar muito tempo na companhia e tal quando as pessoas hoje ficam um, dois anos no máximo já vão para uma outra já vão para uma outra então você tem uma progressão hoje que acontece muito no mercado que não é dentro da própria companhia mas uma progressão em zigue-zague de companhia para companhia porque fiquei aqui um ano não fui promovido não tenho perspectiva de futuro não sei o que a companhia me oferece para mim ali no futuro eu vou para uma outra ganho um pouquinho mais vou para um outro cargo de liderança e aí a gente vê esses pulos de árvore em árvore para a pessoa crescer e seguir e aí eu acho que esse é um ponto que é muito interessante como uma provocação será que de fato você pensa na vida útil porque eu acho que ainda as empresas pensam nesse lugar do tipo quanto tempo você quer que o seu colaborador fique aqui ai o quanto durar ai eu quero pessoas boas eu quero para sempre na minha companhia isso não é real não é real para eles não faz sentido não seria mais justo a gente começar a pensar num plano de dois anos então assim cara eu vou ter um plano muito estruturado em dois anos você vai ter um crescimento uma duas promissões sei lá e espero que você chegue nesse lugar e talvez no final desses dois três anos você tem um encerramento de ciclo e aí a empresa vai começar já a pensar que no final daqueles dois três anos ela já vai ter que conseguir manejar trazer uma nova pessoa você ter um turnover um pouco mais controlado tipo num certo combinado com essas pessoas porque hoje eu acho que esse combinado ele é meio desencontrado as pessoas estão querendo ficar um ano e ser promovido duas, três vezes nesse ano as empresas estão querendo que as pessoas fiquem dez anos e promovê-las a cada cinco anos tipo me parece que esse descompasso não vai levar as pessoas a lugar nenhum e aí fica essa loucura por briga no talento e é tipo isso eu vou puxar aquela pessoa que está ali na empresa mas eu não consigo segurar ela porque eu também não consigo entender de fato como que ela funciona o que é importante para ela e essa progressão as pessoas querem progredir óbvio a gente quer melhores salários acho que esse é um ponto que a gente sempre fala e aí eu acho que entre esse ponto da volta pro transnacional que está acontecendo de você falar assim ah, eu vou onde vai me pagar mais por que eu vou ficar essa coisa da fidelidade à empresa da lealdade e tudo mais vestir a camisa vestir a camisa eu acho que está ficando cada vez mais difícil de encontrar por N fatores eu acho que a gente passou aí pela pandemia e as pessoas levaram um chacoalhão de vida no sentido de que olha, se a coisa apertar para a empresa não é que a empresa é ruim se a coisa apertar para a empresa ela vai mandar a gente embora e eu passo na lista então assim eu também não vou ficar me apegando muito e vou ali onde de repente ó, está começando putz, os resultados estão ruins, né e é muito é muito interessante a gente observar isso porque quando a gente fica lá dois anos na empresa a gente nossa avaliação de desempenho ela começa a ser ruim duas, três avaliações de desempenho ruim a gente é mandada embora certo ou errado a gente é mandada embora uma empresa privada né, normalmente é assim que vai acontecer agora as pessoas também estão com essa noção do tipo nossa, essa empresa que eu estou trabalhando segundo, terceiro, quarto quinto trimestre com resultado ruim o barco está afundando vou procurar outra coisa está começando a acontecer esse olhar um pouco mais crítico também especialmente eu estou falando muito mais do talento de altas habilidades né, enfim que tem mais essa possibilidade de escolha esse lugar mais prejeado de escolha mas é uma coisa que está acontecendo mais também eu acho que a gente está atingindo um período na história aí de virada na história das relações de trabalho como eu comentei no começo dos anos 2000 a gente estava naquele ápice do bicho a camisa do trabalhar por propósito aquela coisa e tal e agora isso está virando para uma outra era e a gente está começando a ver um descompasso quase irreconciliável entre o que as pessoas querem de um lugar para trabalhar o lugar que o trabalho vai tomar na vida delas e como o nosso modelo econômico funciona e não está batendo já não bateu não está batendo agora mais que nunca porque as pessoas você já vê lugares fora do Brasil que por exemplo tem indústria de serviços que tradicionalmente oferece trabalho com remuneração menor menos benefícios e tal uma dificuldade imensa de manter pessoas e são ciclos que a gente vive e eu acho que a gente está vivendo uma virada de ciclos das relações de trabalho que está bem difícil de navegar e aí a gente que trabalha com proposta de valor quem trabalha com RH enfim está vivendo isso muito e está nesse momento pensando assim o que eu faço agora está tudo mais do mesmo as pessoas não estão reagindo aos mesmos estímulos que elas reagiam antes o que a gente faz não sei se você tem essa mesma sensação mas a minha leitura a minha sensação é que a gente está vivendo uma virada e que a gente ainda não sabe muito bem onde precisar e eu acho que isso é mais potencializado ainda pelo fato da gente estar nesse lugar de infância de employer brain ainda que tipo eu como marca empregadora também não sei o que entregar eu não estou entendendo essas pessoas ou essas novas demandas a gente está super reativo eu tenho e eu acho que tem em alguma medida um certo medo de ousar e você perder o talento mas eu acho que o talento está indo embora sim ou sim sabe e a gente está numa coisa uma coisa meio anestesiada talvez e vendo o Titanic eu sinto que algumas companhias são os coisinhas do Titanic como que chama os músicos do Titanic sabe eles estão ali tocando vendo o barco afundar mas tipo assim não a gente está tocando a gente está tocando mas calma o que você pode fazer para esse negócio não afundar e como é que você entende mais as pessoas eu tenho mais duas perguntas uma muito rapidinha e uma a gente fez uma coisa diferente esse ano nos papos do Branding na Real que a gente está o nosso tema nesse ano é marcas reais em tempos artificiais a gente está falando de várias artificialidades aqui mas também de inteligência artificial e esse ano a gente fez convidou a inteligência artificial para a mesa a gente chamou o chat de PT para fazer uma pergunta para a gente para o nosso bate-papo essa vai ser nossa última pergunta mas antes eu queria um rapidinho porque a gente está falando você estava falando justamente nesse lugar de dificuldade de mostrar para o talento de mostrar valor eu queria entender como é que a gente consegue pensar na transparência uma marca empregadora em tempo de Glassdoor em tempo de LinkedIn em tempo de em tempo de compromissos reais mesmo como é que fica esse compromisso com a transparência com a coesão dessa marca eu acho que passa muito por aquele primeiro ponto de se aceitar e aceitar as coisas como estão acontecendo os assuntos que estão sendo falados que vão ser perguntados então passa por coisas tão básicas quanto a gente discutir numa mesa de recrutadores enfim uma crise que aconteceu talvez com um produto nosso porque tudo circula muito rápido e quantas vezes você vê uma situação de um recrutador que não está ali brifado preparado por uma área de comunicação ou outra área para conversar com um candidato sobre uma crise que está acontecendo e que pode impactar esse candidato e ele querer saber sobre isso eu acho que cada vez mais se preocupar em responder o que aparece sabe não ignorar mas responder o que aparece eu acho que dentro dessa sfera de marca empregadora as pessoas ficam cada vez mais conscientes e muito rápido do que aquela marca promete e cumpre ou não cumpre então eu acho que o fato de você ter um bom olhar a marca empregadora como um ecossistema também como a gente falou durante a conversa ajuda muito nesse sentido de transparência porque você não tem situações como eu já vi acontecer do tipo num dia o único assunto do LinkedIn é uma determinada demissão de uma empresa foi mal feita enfim só se fala naquilo e o LinkedIn daquela empresa que fez a demissão está apostando sobre um prêmio de melhor empregador que ela ganhou e aí você fala assim ué que mundo vive que mundo vive e outra isso aqui era uma pauta a questão da demissão está lá o RH penando o jurídico penando com aquela questão da demissão que só se fala nisso só que a área de comunicação corporativa talvez não está envolvida nessa conversa e estava lá na agenda das redes no planejamento das redes postar aquilo naquele dia e foi pode ter sido proposital tem que ter que a gente se mata pode mas vamos pensar que muitas vezes isso acontece porque as áreas não se falam e não é rico como um ecossistema de marca e que uma coisa que eu fizer aqui impacta aqui a gente pensa às vezes que isso não tem a ver com transparência mas tem muito a ver com transparência essa conversa interna assim sabe de que olha isso aqui afetou a gente e afeta a nossa marca como um todo como é que a gente se posiciona de uma forma coerente né acho que esse é um ponto e a outra é a transparência com o público interno né porque você querer ele reflete muito o que você é como marca empregadora para fora os canais hoje estão aí completamente disponíveis então se você acha que ele pode ser o segundo ou o terceiro a saber de qualquer coisa acho que tem que rever as histórias aí porque você é o primeiro a contar a história entender a história enfim de qualquer coisa que aconteça eu acho que são esses os principais pontos eu queria acrescentar uma coisinha numa coisa que você estava falando que é esse ponto de se aceitar não significa ser inativo porque eu entendo né que tem vários marcos falando não tá bom já me aceitei é assim e tá tudo certo e eu acho que é exatamente o oposto né você entender o que está acontecendo olhar a verdade nua e crua confrontar os seus próprios demônios eu diria que é ir pra terapia ir pra terapia vai confrontar o que você tem de bom o que você tem de ruim entender o porquê que essas coisas estão acontecendo mas pensar em ação pra sair daquele lugar não é só tipo falar não então tá tudo certo é assim que acontece sempre aconteceu e eu acho que talvez também eu acrescentaria esse lugar de ter as conversas difíceis que a gente estava falando pra conseguir ter ações mais empáticas que eu acho que é um ponto que falta tipo eu entendo por exemplo uma companhia que precisa fazer um layoff uma demissão porque tá passando por um período difícil mas como é que você faz isso da forma mais empática mais interessante mais estratégica mais humana possível eu acho que às vezes a gente derrapa muito nos lugares que são os lugares mais difíceis como é que você alinha expectativa de crescimento com uma pessoa que tá ali há dois anos tipo trabalhando noite e dia virando madrugadas não sei o que e aí você não consegue mostrar pra ela o que que tá acontecendo qual é a progressão de carreira o que que aquela companhia qual que é o futuro possível como que as companhias podem ser mais empáticas nesse processo acho que isso também passa muito por essa humanização da marca da marca empregadora e a humanização não é só tipo ter um discurso cool, legal ter pessoas diferentes no vídeo institucional é tipo de fato em prática responder ter conversa e diálogo e voltando ao ponto que você tinha dito é aprender com o que você ouve porque eu acho que é o mais é uma das coisas mais importantes não é tipo a pessoa tá ali falando um monte de coisa pra você te dando um insumo pra você agir você fala tá bom obrigado boa sorte no seu próximo ciclo aí tipo ai gente pronto acabou o problema saiu não o problema tá ali continua e eu acho que é preciso conversar agora pra gente responder nossa última pergunta que é a do chat GPT ele perguntou o seguinte pra gente à medida que as expectativas dos candidatos e funcionários evoluem como é que as marcas empregadoras podem se adaptar pra permanecerem relevantes e autênticas nas suas ações de ESD e inclusão legal adorei essa coisa de colocar o chat GPT pra fazer uma pergunta tem perguntas que ele tem feito que eu confesso que acho que as nossas perguntas estavam mais interessantes tá em outros papos mas é sempre bom muita gente fala assim a tecnologia vai tomar o nosso lugar a gente colocou ali pra ver qual é a pergunta que ele faria pra gerar uma boa discussão mas tem que ver tudo ali gente olha de várias que ele mandou tipo assim 70% eram bem ruins a gente falou não, não é isso então ele perguntou sobre como manter a estratégia de employer bem relevante em linha com as preocupações das pessoas com a SG foi isso? ele falou o seguinte se as pessoas e os candidatos vão evoluindo e vão exigindo cada vez coisas diferentes e outros pontos como é que as marcas empregadoras podem se adaptar e evoluir pra permanecer relevante quando a gente fala em SG eu acho que isso tem muito a ver essa pergunta tem muito a ver com o que a gente tava conversando sobre grupos de afinidade e você trouxe aquele ponto super legal da três camadas de conhecer entender e agir eu acho que nesse ponto de SG as organizações pra conseguirem continuar sendo relevantes elas precisam olhar pro próprio público e compreender mesmo chegar perto pra escutar e entender a partir da visão deles o que eles entendem por SG o que eles conhecem e como é que eles entendem a operacionalização disso no trabalho que eles fazem e muitas vezes eles vão entender muito melhor pensando na esfera no recorte de marca empregadora do que eles fazem do que tá ali no alcance deles a esfera do S porque a gente pensa em marca empregadora e as relações de trabalho elas estão ali na esfera do S e a partir desse entendimento do que é relevante pra esses grupos que estão dentro de casa entender o que dá pra ser feito a partir dos pontos de preocupação dessas pessoas porque você só vai ser relevante se você tiver algo pra falar pra elas que elas queiram ouvir então acho que esse é um primeiro ponto não só pra falar pra elas mas pra pedir a ação delas e tudo mais e eu acho que inclusive a inteligência artificial ela tem dado vários caminhos pra isso pro trabalho de marca empregadora quando você vê os estudos mais recentes por exemplo de inteligência artificial aplicada ao trabalho de marca empregadora aliás pra quem estiver olhando pra isso o pessoal da Índia tem feito um trabalho muito bom nisso eles estão andando mais rápido com publicações nesse sentido eles têm falado muito de análise preditiva também dentro de comportamentos e de você olhar a sua própria força de trabalho pra identificar padrões ali importantes que vão ser bem relevantes pro seu trabalho de marca empregadora inclusive pra temas de ESG então dá pra fazer um trabalho bem interessante ouvindo essas pessoas criando uma amostra ali confiável e rodando algumas perguntas ali pra você poder entender o que vai ser relevante pra ser relevante em ESG pra esses públicos e o público interno como eu falei lá no começo ele é um público externo também então não dá pra querer fazer um monte de pesquisa pra entender o que o talento externo quer porque o seu talento interno é o talento externo da concorrência então esse olhar interno é importante e eu acho que tem um ponto que é legal pra gente pensar que é ok as pessoas evoluem as demandas evoluem e as empresas também precisam evoluir então essa evolução ela vai ser inevitável e eu acho que talvez uma coisa que a gente percebe que a gente tava falando lá no início sobre esse lugar do check quando você tem uma estratégia de ESG de diversidade de inclusão qualquer que seja e você tá entendendo essa estratégia como um check a partir do momento que ele saiu da sua checklist que você já fez isso é quase como se não tivesse que olhar mais pra isso do tipo não, eu já tenho uma política aqui e tal mas as coisas evoluem então tipo se as pessoas estavam exigindo o A e aí você enxerga chega aqui com elas no A elas vão passar bom, o A agora já é base já é comum já é normal eu quero B faz mais sentido porque se eu não tinha nem o A não adianta a pessoa vai querer chegar no C porque às vezes a marca não vai conseguir chegar lá no C ela precisa chegar no A primeiro no degrau 1 no 2 no 3 então as pessoas elas vão exigir tipo exigir um degrau acima se você entende a sua estratégia como um check você vai ficar parado que você não vai sair do A já fiz tá bom gente olha só e eu acho que para fazer a evolução e continuar relevante eu gosto muito desse ponto que você traz Bruna que é essa ideia de ouvir e ouvir constantemente não é ouvir uma vez pronto fiz um negócio mas é ouvir e construir diálogo construir conversa de como é que a gente pode pensar e mais do que isso olhar para ESG diversidade e inclusão não como ações pontuais que eu faço num mês e tal mas com um plano estratégico de curto médio e longo prazo porque aí sim você consegue entender que tipo se eu fiz uma coisa aqui eu tenho mais coisas para fazer para frente se você pensa de uma forma só pontual é tipo tá bom entreguei tá agora todo mundo está feliz né gente não as pessoas não vão ficar felizes elas vão começar a exigir outras coisas porque o mundo está evoluindo as demandas estão evoluindo e as pessoas vão continuar evoluindo então a sua marca ela não pode ficar parada pensando que uma coisa só vai resolver vai resolver todas as dores das pessoas então acho que essa evolução é super importante e mais do que isso eu acho que é pensar nessa evolução olhando para o seu cerne para quem é você então como é que você faz coisas que fazem sentido com a sua marca com os seus valores porque senão você começa também a tacar uma quantidade infindável de coisas para a sua marca empregadora que você não vai conseguir manter e sustentar a longo prazo porque não tem nada a ver com você não tem nada a ver com o jeito que você faz com as coisas que você acredita e as pessoas percebem isso também então acho que é um ponto de conexão de troca constante mas de você ser fiel a você mesmo e aí para isso precisa passar pela terapia que a gente falou aqui não tem como você precisa se conhecer precisa se aceitar e entender onde você pode melhorar ou não sem dúvida eu acho que respondendo essa pergunta complementando o que você disse que o chat que te trouxe aquela palavra que eu falei lá no começo aquela coisa que me pega muito que é operacionalização então eu tenho meu discurso meu posicionamento de marca como eu coloco isso em operação isso é essencial porque eu sinto as pessoas cada vez mais cansadas de discurso pode ser o discurso bonito que traz pra perto bonito seu discurso deixa eu ver o que você tem para falar mais profundamente mas especialmente para o teu público interno que forma todos os fundamentos da marca empregadora se isso não está operacionalizado é difícil as pessoas entenderem e conseguirem ver como algo realmente feito na prática então você tem lá um trabalho lindo de SG um dos pilares lá da sua estratégia por exemplo ah eu vou trabalhar cada vez mais com fornecedores pequenos para fomentar as comunidades onde a gente atua e tal e você demora 80 dias 90 dias para pagar uma nota fiscal a pessoa lá do financeiro que demora 90 dias para pagar uma nota fiscal de uma pessoa de um coffee break numa cidade pequenininha que cobra 2 mil reais no coffee break de uma reunião o que ela vai achar sobre isso né e acho que esse tipo a gente acha que esse tipo esse degrau que fica entre discurso e prática não incomoda mas incomoda ele vai corroendo um pouco vai deixando a gente mais cínico né então acho que é o tipo de coisa para a gente preocupar sim essa coisa da operacionalização que aí sim ela vai levar a gente do ponto A para o ponto B né é isso gente ó vocês viram que a gente podia ficar aqui conversando de marca empregadora até dizer chega mas eu queria já encerrando o nosso papo queria agradecer muitíssimo Bruna pelo papo foi um papo incrível espero que vocês tenham gostado e aprendido e se divertido e pensado e provocado reflexões aí em vocês tanto quanto foi ótimo aqui para mim queria te agradecer muitíssimo Bruna deixar aí um espaço para o seu tchau final para a galera João muito obrigada obrigada a vocês pelo convite adorei participar fiquei muito contente em estar aqui e foi um prazer obrigada por me ouvirem e espero ver vocês em breve em outras oportunidades é isso gente a gente vai deixar no link aqui também os livros que a Bruna escreveu as redes sociais para vocês fuçarem olharem todos os pontos que elas estão trazendo não esquece de acompanhar todos os outros papos do Branding na Real e todos os conteúdos que a gente preparou para vocês é isso brigadíssimo até a próxima tchau tchau